Ok, continuando aqui o nosso trabalho no nosso mapa em 3D, nós fizemos a aula anterior colocando a arma na mão do personagem, e agora essa aula nós vamos fazer uma aula mais rápida, mais simples, mais importante, que é colocar um ponto que vai servir como a nossa mira. A primeira coisa que a gente vai trabalhar é com o Canvas, nós vamos adicionar um UI, então você vai aqui no painel de hierarquia, vai clicar no botão Create, vamos aqui embaixo em UI, vai ser do tipo Image, clica em Image, você vai notar que já apareceu um quadro de Image aqui, essa imagem não está centralizada na câmera, então se a sua estiver centralizada, beleza, se não tiver, você clica aqui, em Rect Transform, clica nesse quadrado, clica em Shift Alt, e clica aqui no centro, pronto. A gente tem centralizado a imagem aqui. Após fazer isso, a gente tem a opção de uma Sprite, mas como no caso aqui nós não vamos utilizar uma Sprite, eu poderia colocar uma Sprite de mira aqui, já com aquela mira com a cruz dentro, o círculo, mas nós vamos trabalhar com ponto, tá? Então eu vou clicar aqui, nesse botãozinho do lado, eu tenho uma opção aqui, que é essa redondinha aqui, a Knob. Pronto, vou fechar, tá? Eu tenho esse ponto aqui, que nós vamos utilizar com uma mira, só que está muito gigante, vamos diminuir isso aqui para um... Deixa eu botar aqui um... Vou tentar aqui com 15, e com um Rate de 15 também. Ok? Tá? Então você tem aquela mira ali, está um pouquinho meia grande ainda, vamos dar uma diminuidinha. Vou diminuir para 10... E para 10. Pronto. O legal seria que, por exemplo, quando você não tem a arma, você não comprou a arma ainda, eu vou aqui em Weapon, Estou tirando a arma, ó, desabilitei aqui, com um quadradinho, desabilitei a arma, que essa UI aqui, que é o Imed, está em Canvas, ela possa ficar nesse tom de branco, ou um tom mais próximo do azul. Lua azul. Pronto. Então o que que acontece? Quando ela estiver sem arma, não comprei a arma, então eu posso estar trabalhando desta forma. Eu vou clicar no Play e você vai ver que eu vou andar aqui, como se não tivesse ainda a arma na mão. Então a intenção nossa é ir lá comprar uma arma, aí você ter a arma e a mira pode ficar vermelha, vai ficar alternando entre as cores azul quando não tem arma e vermelha quando tiver arma, ok? Então, você está vendo que a gente está com o pontinho ali, ó. Está vendo? O pontinho da mira. É muito ruim, a gente está trabalhando aqui com a mira e o mouse está aqui ainda aparecendo. Então eu vou deixar como desafio para você tentar encontrar uma solução de, quando a gente carregar o jogo, sumir o mouse, tá? E a gente pode, de repente, recuperar o mouse através do pressionamento de uma tecla, que pode ser, por exemplo, a tecla ESC, aí aparece o mouse, tá? Então, ó, não temos arma, iríamos, por exemplo, comprar arma, uma vez que comprássemos a arma, então aí sim a gente teria aquele ponto mais avermelhado, tá bom? Essa é a ideia. A cor alteraria, né? Ó, observa lá nesse pontinho aqui da tela, a gente poderia jogar lá para o vermelho, ó, ficaria assim com a arma na mão, tá? Deixa eu habilitar aqui o weapon. Ó lá, então ficaria nesse sentido aqui, ó, tá? O pontinho já com a arma, quando você tem a arma na mão, tá bom? Quando não tem, fica naquele tom azul, vai ficar alternando, a arma não vai aparecer, e o pontinho, que é do image, que vai ser a nossa mira aqui, vai ser num tom mais de um azul claro. Então é aqui em color que eu faço essa alteração aqui, tá? Tá aqui em azul. Fica aquele pontinho. Mais um azul bem mais claro aqui. Pronto. Tá ok? Então eu quero que você pesquise como sumir esse mouse, pode ser lá no script player, você some o mouse, e aparece quando você aperta a tecla ESC, tá ok? Eu vou lá deixar mais ou menos onde você vai fazer esse tipo de alteração, tá ok? Aqui no script player, nós vamos no void start. Aqui eu quero que você esconda o cursor. Coloque um código que esconda o mouse. o cursor do mouse. Beleza? E quando você pressionar, por exemplo, em update, quando a gente pressionar a tecla ESC, por exemplo, você tire o mouse, faça o cursor do mouse aparecer novamente. Tá? Então, você pode usar até uma estrutura de decisão IF, se quiser. Beleza? É isso aí. Eu espero que você consiga fazer esse desafio, tá? Vou até deixar aqui para você a estrutura de decisão IF. aí você faz esse desafio. Se você, se aparecer, se for alguma tecla pressionada, que apareça o cursor, você pode utilizar um caso contrário. por exemplo, se a tecla ESC for pressionada, então, acontece alguma coisa. Acontece o quê? Apareça o cursor, porque esse cursor, ele foi escondido. Deixa eu tirar essa outra chave aqui. Pronto. Tá? Então, se ESC for pressionada... aqui nós vamos show cursor. Vou mostrar o cursor. e aqui embaixo... esconde o cursor novamente. Tá bom? Pressionou ESC, o cursor aparece. Pressionou ESC novamente, o cursor some. Tá bom? Só que ele precisa iniciar sumindo, né? Para ele não aparecer, então, você já vai esconder ele aqui. Você esconde ele aqui, e depois, através da tecla ESC, você apresenta ou esconde o cursor. Consegue fazer isso? Faça uma pesquisa. Lá na documentação da Unity, você pode encontrar. E aí você tenta executar isso, tá? Eu vou mostrar para você. Pode ficar tranquilo, mas eu quero que você faça isso acontecer. Tá bom? Tente não pular. Se você conseguir fazer, vai ser legal. Tá bom? Beleza. Eu vou voltar lá no Unity, que eu quero renomear um negócio lá. De volta aqui no Unity, gente, eu quero apenas, é... Renomear essa image aqui, para... Target. Ok? Então, eu vou aqui no painel de inspetor, e vou renomear para Target, tá? A nossa image, que é esse pontinho aqui, que vai ser a referência do tiro, tá ok? Então, é isso daí. Eu espero que você tenha gostado disso. Nós continuaremos na próxima aula. E... Bons estudos! Ai... plants, Obrigado.